Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a meditação da Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Palavra, a sua Bíblia, lá no Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículos de 19 a 28. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 19 a 28. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que persuadiram a multidão, apedrejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de ter pregado o Evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Piscídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja, instruíam anciões e, após orações e conjejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham confiado. Atravessaram a Piscídia e chegaram à Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perde, desceram à Atália. Dali, navegaram para Antioquia da Síria, de onde tinham partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estavam a completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram com grandes coisas Deus fizera com eles e como abriram a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste trecho do livro dos Atos dos Apóstolos como é que foi o início da pregação apostólica, o início da igreja, onde os discípulos iam de cidade em cidade pregando a palavra, pregando o Evangelho, anunciando a boa nova do Evangelho e nem sempre eram acolhidos. Nós ouvimos neste trecho que Paulo foi apedrejado pela multidão, porque judeus chegaram lá e mudaram a cabeça da população contra Paulo. E ele foi apedrejado e quase foi morto. E isto fez com que ele desistisse? Não. Isto fez com que São Paulo fosse ainda com mais fervor pregar a palavra. Porque se eu estou pregando a palavra de Deus, se eu estou anunciando o Senhor e eu não tiver nenhuma dificuldade, significa que o meu anúncio, que a minha pregação, que o meu modo de ser, de viver, de viver esta fé, não está assim exatamente em acordo com a fé. Porque veja só, como diz aquilo que nós ouvimos hoje, muitos acreditaram, mas não todos. nem todos acreditaram na palavra que era pregada por Paulo. E aqueles que não acreditavam faziam oposição. E veja, aqueles que faziam oposição, via de regra, eram maioria. Então na tua vida, meu irmão, minha irmã, na nossa vida, quando a gente procurar viver a nossa fé, seja através da pregação da palavra, seja através do convívio com as pessoas, tenha certeza. Se você estiver tendo dificuldades para ser um católico, se você estiver tendo dificuldades para ser um cristão, se você está vendo pessoas tentando te desestimular a viver a sua fé, falando que não vale a pena viver a sua fé, ou que é melhor viver de outra maneira, entenda que é provável que você esteja no caminho certo. porque a oposição ao evangelho, a oposição aos cristãos, ela de fato acontece. Não existe vida fácil para aquele que quer viver a fé verdadeira. Então não se deixe abater, não se deixe desanimar por todas as dificuldades que possam surgir, pelo fato de você estar querendo ser mais de Deus, pelo fato de você estar querendo viver mais para o Senhor. Ah, Padre, agora eu quero ter uma vida de oração, eu quero rezar, eu quero participar das santas missas todos os domingos, eu não quero faltar, eu quero, quando for possível, participar das missas todos os dias, diariamente, eu quero rezar o meu terço todos os dias, eu quero participar da adoração ao Santíssimo Sacramento, mas eu estou encontrando tantas dificuldades, é sinal que você está no caminho certo. Se você não estiver encontrando dificuldades, cuidado, porque pode ser que a sua fé esteja só de fachada, só de aparência. É preciso colocar Deus como prioridade em nossa vida. E quando a gente coloca o Senhor como prioridade na nossa vida, a gente vai ter dificuldades de viver a fé. Isso aconteceu com os discípulos, com os apóstolos, com São Paulo, como nós ouvimos, aconteceu durante a história da igreja, acontece nos dias de hoje, mas coragem, porque Jesus Cristo venceu o mundo. E nós também venceremos, não pela força, não pelas armas, não pela guerra, mas pela ação do Espírito Santo em nossa vida e na vida daqueles que conviverem conosco. Que nós possamos, então, abrir o nosso coração a esta palavra. E ao invés de desanimar diante das dificuldades, renovar a nossa confiança em Deus. Vamos pedir agora a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.